Olha, já estamos no outono, é uma estação de transição que nos levará ao inverno brasileiro. Para quem gosta de um clima mais ameno, a promessa é de temperaturas um pouco mais baixas do que nos primeiros meses do ano. Mas segue bastante calor, né? Hoje, por exemplo, tem previsão de 33, 34, 35 graus em algumas cidades da nossa região. Afinal de contas, como serão os próximos dias e os próximos meses? O Eric Pisani está ao vivo em Bauru, no IPMET, que tem um radar meteorológico e traz as informações atualizadas. Eric, esse calorão dessa semana permanece por muito tempo ou não, hein? Boa tarde. Pois é, Paulo. Apesar das temperaturas caírem um pouco no outono, em abril, ainda é possível que esse calorão continue. Mas eu vou falar com o especialista, com o Tiago, que é meteorologista. Nós estamos aqui na IPMET. Você traz boas ou más notícias para aqueles que gostam do frio? Boa tarde para você. Bom, para quem gosta do frio, as notícias não são boas, né? Principalmente porque quem gosta do frio está no lugar errado. A região sudeste não é uma região para frio. Então, a gente está agora na estação do outono, né? O sol ainda tem bastante eficiência. Então, quando nós temos alguns dias que o sol brilha mais forte, no caso, sem presença de nuvens e principalmente de chuva, a temperatura tende a subir e a gente tem esse calorzinho. Então, ainda mantém um pouco quente em abril. Quando que o frio chega? Exatamente. O mês de abril ainda deve ser quente, né? A gente tem uma característica do outono, da redução, né? À medida que a gente vai caminhando em direção ao inverno, as chuvas vão cada vez diminuindo mais, né? E as ondas de frio, que nós costumamos ter aí umas três ou quatro incursões de massa de ar polar, devem acontecer mesmo no inverno. Você falou da diminuição da chuva. Existe a previsão para uma estiagem já para o mês de abril? Não, estiagem ainda não, né? Porém, daqui para frente elas vão ficando cada vez mais escassas, né? A gente tem uma curva climatológica onde o ápice, né? O ponto mais crítico sem chuva é no inverno. Então, o melhor é no verão e a gente vai indo cada vez declinando mais e é natural, né? Nos últimos seis anos, inclusive, em Bauru, a gente não atingiu a média climatológica no mês de abril. Sol e calor por enquanto? Por enquanto é isso. E fim de semana com o predomínio de sol em praticamente todo o estado de São Paulo e chuva só para a semana que vem. Ok, obrigado então pelas suas informações. Está aí, portanto, direto do IPMET com o Tiago Meteorologista. Legal, Eric. Muito obrigado a você e ao Tiago pelas informações. Então, previsão de curto prazo é permanência desse calor intenso com predomínio de sol, um outono menos quente do que o verão, só que mais quente do que os outonos anteriores. Para quem gosta do frio, não é uma notícia das mais positivas.